Deixa a indecisão Diz tu que esse caminho é mau Porque ainda estás tão só Teus dilemas, tudo enfim Conta ele a mais ninguém Seu amor vai te acolher Nem logo tua vida vai mudar Pouco importa quem tu és Teu passado pouco importa Seu perdão tu hás de ter agora Basta tão somente crer Vem, tua vida vai mudar Tudo novo se fará Quando em teu ser, Cristo nascer E o velho homem sepultar Vem, teu caminho vai seguir Novo rumo até o fim Quando Cristo te encontrar Pouco importa quem tu és Teu passado pouco importa Seu perdão tu hás de ter agora Basta tão somente crer Vem, tua vida vai mudar Vem, tua vida vai mudar Tudo novo se fará Quando em teu ser, Cristo nascer E o velho homem sepultar Vem, teu caminho vai seguir Novo rumo até o fim Quando Cristo te encontrar Quando Cristo te encontrar Novo rumo até o fim Novo rumo até o fim Novo rumo até o fim Novo rumo até o fim